As quatro estações, o seu programa sobre as relações entre a sociedade e a natureza ao longo do tempo. Karl Hagenbeck nasceu em 1944 em Hamburgo, na Alemanha, e ali viveu até sua morte em 1913. Era filho de um vendedor de peixes, que eventualmente negociava animais exóticos, desde que alguns pescadores lhe entregaram algumas focas vivas. Hagenbeck, pai, tomou gosto por aquele comércio. Passou a comprar animais vivos no porto de Hamburgo, revendendo-os para circos, exibições ambulantes ou zoológicos. O negócio passou de pai para filho, e aos 18 anos, o jovem Hagenbeck fechou o contrato com os zoológicos de Paris, Rotterdam e Amsterdã. Daí em diante, firmou-se no negócio, ganhou clientes em toda a Europa, Estados Unidos e mesmo na América do Sul, e se tornou o maior comerciante de animais para circos e zoológicos de seu tempo. Já em 1864, Hagenbeck cansou de depender de entregadores eventuais e estabeleceu agentes na África. Eles negociavam com caçadores intermediários nativos, que levavam os animais até o norte da África e dali até Hamburgo, de onde eram despachados. No final do século XIX, a conquista colonial do continente africano avançava, e os europeus passaram a ir muito além das franjas, conquistando o interior, submetendo nativos ao trabalho forçado. Agentes de captura de animais passaram a organizar a caça e o transporte, eliminando intermediários, aumentando as cargas de animais e seus lucros. A inauguração do Canal de Suez, em 1869, aumentou ainda a facilidade do transporte de animais vindos da Ásia, do Oriente e mesmo da Austrália e da Nova Zelândia para a Europa, pois economizavam milhares de quilômetros da volta em torno da África. Assim, o comércio de animais selvagens se estabeleceu em rotas mundiais, incluindo até os polos, onde se capturavam pinguins, ursos polares e focas. Animais selvagens se tornaram commodities internacionais, pois o crescimento de grandes cidades assistia também ao sucesso de exibições circenses e zoológicos como locais de entretenimento de massa. Em 1887, Hagenbeck estimava ter vendido mais de mil leões, mais de 400 tigres, 700 leopardos, 800 hienas. É também bom lembrar que nos habitats originais, muitos animais morriam para a captura de um único exemplar. Muitos outros sucumbiam durante o transporte. Assim, um elefante vivo, num zoológico da América ou da Europa, era realmente a testemunha de um morticínio. Em 1893, Hagenbeck montou um pavilhão na Grande Exposição Universal de Colúmbia, com uma exibição exclusiva de animais selvagens amestrados. Fundou ainda um zoológico em Hamburgo, onde inovou nas instalações abertas e que imitavam os habitats originais de cada bicho. Hagenbeck foi um homem de negócios. Movimentou o império de entretenimento de massas pela exibição de animais e simbolizou, a seu modo, o avanço colonialista e uma verdadeira pilhagem dos territórios conquistados. Eu sou Regina Horta Duarte, professora do Departamento de História da UFMG. Este programa integra meu projeto de pesquisa, financiado pelo CNPq e pela FAPENIC. Na trilha sonora de hoje, você ouviu Skinny Vegetarian Boy, de Michael Dana, do filme A Vida de Pi. Edição técnica, Breno Rodrigues. As quatro estações O seu programa sobre as relações entre a sociedade e a natureza ao longo do tempo. O seu programa sobre as relações temos de passar pelo CNPq e pela FAPENIC. Legenda Adriana Zanotto